Oi gente, a nossa aula de hoje então é sobre os anexos aqui da NR12, vamos detalhar esses anexos, um deles é só um glossário, então esse eu vou pular, mas temos vários outros anexos para equipamentos mais específicos, e claro se não existir no anexo o equipamento que você precisa, aí a gente vai para o corpo da norma e vai ver os princípios gerais de proteção, então lembrando que a antiga NR12, antes da reforma que foi feita em 2010 se não me engano, ela tinha somente dois anexos, um sobre motosserra e um outro sobre prensas e similares, além desses dois anexos, foram incorporados os outros, e esses anexos são requeridos aí pelas demandas de acidentes, nos registros de acidente de trabalho aí do Ministério da Previdência, e dá para saber quais são os equipamentos que mais acidentam aí no Brasil, então acabaram entrando aí outros equipamentos, por exemplo, aí para a indústria de panificação, equipamentos aí agrícolas também, e novas tecnologias que vão surgindo, não que vão surgindo, mas vão começando a ser implantadas aqui no Brasil, como por exemplo o cesto suspenso, para trabalho em altura, então vamos lá. Vou citar os anexos aqui e depois a gente vai explorando cada um, tá? Então o primeiro fala dos sensores ópticos, então é a famosa linha de ação a laser, né? Então você faz um feixe de laser e quando você interrompe esse feixe, ele trava a máquina, desliga, volta a máquina para a posição original, então uma série de comandos acionados aí por uma barreira ótica mesmo, né? Então algumas situações a gente não consegue fazer o bloqueio por telas ou por paredes. Vamos ver aqui também no anexo 2, é o conteúdo da capacitação para os operadores de máquinas e equipamentos. A gente vai ver que tem um conteúdo mais geral e tem, e o organizador desse treinamento, dessa capacitação, tem que aí colocar os temas mais específicos daquele tipo de equipamento, inclusive a parte prática. Meios de acesso permanente, por exemplo, rampas, escadas, máquinas, nem sempre a máquina é pequena, né? O equipamento é pequeno. Aí o anexo 4 aí é um glossário, um dos termos gerais aí, termos técnicos aí da norma. E aqui o que já existia, né? O anexo de modo SERS, inclusive esse era o único que colocava a carga horária do treinamento, antigamente, né? Era 8 horas o treinamento para o operador de modo SERS. E agora a gente vai ver que essa carga horária é definida em função da complexidade de cada máquina, de cada equipamento. Também as máquinas de panificação e confeitaria, máquinas para açougue e mercearia, também geram muitos acidentes, prensas e similares, injetoras de plástico, máquinas de fabricação de calçados e afins. O Brasil tem um parque grande, industrial grande, calçados lá no sul, de fabricação de calçados, né? Máquinas e implementos de uso agrícola e, finalmente, né? Os equipamentos de guindar para elevação de pessoas. Não só a elevação, mas também a realização do trabalho em altura. Um exemplo aqui é o sexto elevatório ali, para fazer, transportar as pessoas para o navio, né? De dentro do navio para o porto. Então, aqui esse anexo regulamenta isso. Então, vamos lá. Primeiro anexo sobre as cortinas óticas. Tem esse vídeo aqui que eu vou encaminhar para vocês. De qualquer forma, vocês podem bipar aí para a tela, bipar esse QR Code. Ou quem está aí com o PowerPoint, o arquivo de PowerPoint, pode clicar também naquele atalho ali do YouTube. Então, aqui mostra como algumas opções de instalação dessas cortinas. E o mais básico é um emissor e um receptor de laser. Então, quando você interrompe esse feixe, você desliga a máquina. Ou aciona um alarme. A gente já utiliza isso aí em condomínios. Vocês já devem ter visto aí no portão do condomínio, por exemplo, para evitar que o portão feche e esmague ali o veículo, né? Que está aguardando para poder entrar no sistema de trânsito ali. Também como o detector de invasões. Estão acima do portão. Você não quer fazer um portão muito alto, mas você quer proteger que a pessoa não pule o portão, né? Então, se põe um feixe de laser para avisar, acionar um alarme, né? Porque houve uma invasão. Para o caso do automóvel, para detectar o automóvel, eu preciso de um feixe pontual, né? Então, um emissor e um receptor bem menor, onde eu consigo já travar o motor do portão, né? Esse tipo aqui. E a gente pode usar isso também em várias situações de máquinas. Onde eu tenho uma região bem específica, onde eu não posso colocar a mão, por exemplo. Posso usar esse aqui, um emissor e receptor. E o laser, ele é desviado por painéis de espelho. Então, a gente pode também alocar um espelho e conseguir proteger um perímetro. Algumas situações, você pode passar da barreira de controle, mas permanecer na área de risco. Então, você vai ali, arma a máquina e a cortina laser está nas suas costas e não vai pegar a sua presença. Então, a solução aqui é usar uma cortina horizontal ou em ângulo, né? Inclinado ali, como nesse caso aqui, que é uma prensa, né? Então, qualquer posição que a pessoa esteja ali vai desarmar, desarmar aqui a máquina. Às vezes, vou instalar na horizontal para cobrir uma área maior e posso consorciar também com telas de proteção. Ó, esse caso aqui está usando espelhos. Tem um vídeo na internet interessante, que é uma máquina de fazer torta, aquela coisa que a gente vê na história em quadrinho aí do Pato Dono, lá da Fava Donalda, né? Aquela torta de americano. É tipo um empadão gigante assim, só com recheio doce, né? Então, existe uma máquina para fazer aquela massa e você compra no supermercado, a massa pronta para você fazer só o recheio, né? E aquilo esmaga o dedo da pessoa, né? Então, além de eu ter uma solução, seria eu botar uma botoeira dupla. Tem que apertar os dois botões. Então, nesse caso, eu nunca colocaria a mão na máquina. Mas isso não impede que outra pessoa que esteja lhe ajudando a operar, coloque o dedo ali, né? Então, esse vídeo mostra aí uma cortina laser nesse entorno aí, dessa região de risco. O anexo 2 fala da capacitação. Então, o que é capacitação? O que é capacitar? Capacitar é tornar capaz de realizar determinada coisa, né? Determinada tarefa, determinada atividade. E a gente, vez por outra, chama também de treinamento, né? Antigamente se chamava de condicionamento, não podemos mais usar esse termo, tá? O adestramento, né? No mundo militar aí se fala muito também, existe até o setor de adestramento, né? Não se usa mais esse termo. Então, o termo agora é o de capacitação. Então, como é que eu vou ser capaz de operar, por exemplo, uma furadeira de bancada? Então, além de aprender a questão de segurança, eu tenho que aprender a questão operacional, mas mesmo qual botão eu aperto, como é que eu troco uma broca. Então, se você já tem uma qualificação, por exemplo, você fez um curso técnico de mecânica, né? Você fez um curso também de capacitação de operador de máquina, ferramenta lá no Senai, por exemplo, né? Nesse caso, você poderia abordar somente as questões de segurança do trabalho. É o que acontece lá na NR10, né? Com a capacitação de segurança para a eletricidade. Então, você... a norma exige que você já tenha um curso de eletricista, curso técnico de eletrotécnica, e aí você só faz a parte de segurança. Agora, aqui é muito difícil porque é uma gama muito grande de máquinas, de equipamentos, né? Então, é difícil você ter um operador que tenha feito vários, muitos cursos, né? E várias máquinas e vários equipamentos, né? Então, você vai ter que capacitar ele aqui na empresa. E essa capacitação envolve a operação e a parte de segurança. Então, é uma operação segura. E é como a gente deseja mesmo a segurança do trabalho, que ela esteja embutida no processo. Não seja só, assim, o trabalho e a segurança. Não. A segurança no trabalho, né? A segurança... o trabalho realizado de maneira segura. E não precisar ter aí um fiscal, alguém me olhando para saber se eu botei o óculos, se eu botei o capacete para fazer aquela minha atividade, porque esses materiais para aquela determinada atividade já são parte do processo, né? Assim como a gente não vê um mergulhador sem a máscara de mergulho, a gente não pode ver um soldador sem a proteção para os olhos ali na solda. Então, você incorporar na profissão os quesitos aí de segurança, não só os equipamentos de segurança, mas os procedimentos seguros de trabalho. Então, a norma aqui diz que você tem que ter um instrutor legalmente habilitado. E o que é isso aqui? É você ter um curso de qualificação e um registro no conselho de categoria. Certo? Então, você ser lá técnico em mecânica e ser registrado no CREA. Você ser engenheiro mecânico e ser registrado no CREA. Você ser engenheiro eletricista ou técnico de eletrotécnico e ser registrado no CREA. Você ser engenheiro civil, técnico de edificações. É claro que a formação tem que se adequar àquele tipo de equipamento que você vai demonstrar ali, que você vai preparar a pessoa. Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, então eu entendo de máquinas e eu quero abrir um curso para operador de helicóptero. Não vai ser suficiente a minha formação para eu poder ofertar esse curso. Então, eu tenho que também seguir legislações, por exemplo, da Agência Nacional de Aviação Civil, por exemplo, para poder ofertar esse curso. E esse instrutor legalmente habilitado, na verdade, ele é o coordenador do curso, ele pode ministrar também uma parte do curso, mas ele vai ser assessorado por um operador experiente. Pode ser ele mesmo. É muito comum você ter também engenheiros, técnicos, que são operadores também, mas você pode contar com um operador experiente, mas ele vai ter que estar sob a supervisão do legalmente habilitado. Então, você, em Técnico de Segurança do Trabalho, você tem um curso técnico, você tem a qualificação. Agora, você tem que ser registrado em um conselho de categoria para você ser habilitado. Então, vai lá se registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E mesmo assim, você, técnico, pode não ter habilidade para manobrar um equipamento de solda, soldagem, uma solda TIG, uma solda por arco submerso. Você pode não ter habilidade para dirigir uma empilhadeira, por exemplo. Então, vamos contar com um operador experiente. E se lembre também, você tem que estar um degrau acima do que você ensina. Então, assim, não é simplesmente um operador ensinando o outro. Porque, nesse caso, primeiro que existe um método de ensino, uma metodologia de ensino-aprendizagem. E depois você tem que cuidar para não transferir os vícios, né? Aquelas coisas que você não quer que a pessoa aprenda, não quer que a pessoa faça. Então, tem que ter uma supervisão nesse curso. A carga horária é definida por essa pessoa que organiza a capacitação. E é claro que isso depende da complexidade da máquina. O último vídeo que eu postei aí no YouTube era sobre a NR11, né? Então, lá falava sobre o operador de empilhadeira, né? Empilhadeira, paleteira. E aí, uma pessoa fez uma pergunta lá. Esse vídeo é público, né? A pessoa fez a pergunta. Eu já tenho o curso de operador de ponto e rolante. Eu tenho que fazer o curso da NR11 também para operar uma empilhadeira? Então, a resposta é o seguinte. O curso não é da NR11. O curso é da NR12. Mas a NR11 fala do equipamento e diz que a pessoa tem que ser capacitada. Então, como é lá na NR11, não diz o currículo, não diz cargo horário, não diz quem vai ministrar isso. Então, vamos voltar aqui. Vamos nos encaminhar aqui para a NR12. E aí, vamos definir. Nesse caso ali, uma ponte rolante é um equipamento completamente diferente, apesar de ele transportar carga também. Mas ele é completamente diferente. Tem riscos diferenciados aí da empilhadeira, né? Então, respondem que a pessoa deveria fazer o outro curso também. E a carga horária depende da complexidade desse equipamento. Por exemplo, tem empilhadeiras que são mais simples. Tem empilhadeiras de maior carga, que são mais complexas. Exige uma manobra um pouco diferente, né? Então, essa carga horária vai ser equacionada. Essas capacitações têm que ocorrer antes de que o trabalhador assuma a função. Não que ele seja contratado, mas que ele comece a usar o equipamento, né? Você contrata e faz a capacitação para aquele determinado equipamento. Você pode já contratar uma pessoa que chega com o curso. Mas a norma, vocês vão ver aqui que a norma pede também que quando existem alterações operacionais ou de tipo de equipamento, vão requerer um treinamento de atualização. Então, por exemplo, a pessoa sabe operar a empilhadeira, mas ela trabalhava na indústria de alimentos lá, de bebidas, por exemplo, refrigerante. E agora eu estou aqui numa indústria têxtil. Então, pode ser que o tipo de armazenamento seja diferente e eu possa ter que atualizar esse treinamento. Ela tem que ser realizada também, quer dizer, patrocinada, paga pelo empregador, pela empresa. E realizada no horário de trabalho também. A carga horária mínima, então, vai ser definida pelo responsável técnico, legalmente habilitado por esse curso. E tem que garantir que ele execute a atividade com segurança. Então, se lembre, não é um treinamento só de segurança, mas também é um treinamento operacional. Olha, para levantar aqui a garra da empilhadeira, primeiro eu tenho que posicionar ela. Não posso transportar a carga elevada, tem que baixar a carga, transportar ela no nível do piso, um pouquinho mais elevado que o piso. E esse treinamento tem que ser feito também, além disso, tem que ter essa carga horária que vai garantir os conhecimentos, tem que ser também feito no horário de trabalho. Então, ela vai ser limitada a oito horas por dia. E o conteúdo programático, de acordo com esse anexo 2 da NR12. E aqui, de novo, ser ministrado por trabalhador ou profissional qualificado para este fim, com supervisão do profissional legalmente habilitado, que vai se responsabilizar por essa adequação de conteúdo. Então, veja, quando surgiu esse detalhamento do curso da NR12, alguns colegas aí da área de engenharia mecânica se animaram, se falaram, vou fazer uma escola de NR12. Como já se tinha ali, tem alguns colegas da área de elétrica, de engenharia elétrica, que se dedicam à capacitação do curso de baixa tensão e alta tensão, de segurança e eletricidade. Mas qual é o problema aqui? Eu tenho que ter uma variedade grande de equipamentos, de situações, de trabalho. Então, eu vou ter que contar lá com o equipamento, às vezes, da empresa também. Então, você poderia realizar um curso em company, né? Você fechar um pacote e aí, pô, vou naquela empresa dar o treinamento de empilhadeira, né? Ou você investir nisso, como o Senai faz, né? Tem lá o curso de empilhadeira e tem uma empilhadeira para fazer isso. Agora, você ter todas as máquinas. Imagina você ter que ter uma ponta enrolante, você ter que ter uma plataforma elevatória, você ter que ter todo tipo de ferramenta manual, motorizada, né? Então, claro que criou uma dispersão grande aí de currículos de cursos, né? Porque são vários equipamentos, né? E várias máquinas também. E, claro, aqui esse profissional legalmente habilitado é que se responsabiliza pelo conteúdo, cargo horário, né? E também a qualificação dos instrutores, ele pode ser instrutor também, mas a qualificação desses instrutores para aquele curso que foi desenhado por ele, por legalmente habilitado. A gente vai ver que tem um currículo básico aqui, mas tem várias coisas que a gente tem que enxertar para a realidade daquela máquina. Então, sempre que ocorrer alteração significativa nas instalações, eu vou dar um treinamento de atualização. E a carga horária desse treinamento de atualização pode ser menor do que o treinamento geral de operação da máquina. Pode abordar só esses itens aí, e somente esses conteúdos que geraram essa situação aí, que motivou o treinamento de atualização. Por exemplo, recebemos um novo equipamento que faz o mesmo trabalho, o mesmo trabalho, mas com uma tecnologia diferente. Pô, agora ele não é mais uma empilhadeira a gás, é uma empilhadeira elétrica. Então, como é que eu faço, por exemplo, a carga, a inspeção de operação aí dessa máquina? Então, tem algumas diferenças aí. E o conteúdo previsto na norma ficou aqui meio apertadinho aqui, letras miúdas, mas vamos lá. Descrição dos riscos associados e das proteções específicas, funcionamento das proteções, como e em que circunstâncias eu posso retirar essas proteções, por exemplo, no momento de manutenção, no momento de inspeção, mas para retirar, que cuidados eu tenho que ter? Por exemplo, tem que travar a máquina, tem que sinalizar esse bloqueio. O que fazer quando essa proteção está danificada? Quem eu aviso? Para a máquina. Vou tentar consertar ali? Não, né? Então, o que fazer? Os princípios de segurança na utilização de máquinas e equipamentos, segurança para riscos elétricos e mecânicos relevantes, o método do trabalho seguro, que é o POP, procedimento operacional padrão, para aquele tipo de máquina, o que eu posso, o que eu não posso, a permissão para o trabalho, o que é uma permissão para o trabalho, né? Então, já vamos explicar aqui, a gente aborda também lá na NR34, esse termo PT, né? Permissão para o trabalho. Às vezes se chama também PTAR, Permissão para o Trabalho em Atividade de Risco. Mas o que é essa permissão para o trabalho? É um formulário que eu vou preencher para os trabalhos fora de rotina. Então, nesse formulário vai dizer quem vai executar essa tarefa, o nome e a formação dessa pessoa, quem vai auxiliar, que tipo de materiais de segurança eu vou ter que ter, que tipo de procedimentos, isolamento da área, bloqueio de tubulações, né? Testes antes de entrar naquele local, testes que eu possa fazer sobre explosividade, testes de condução de carga elétrica, e o horário e o dia de início e fim. Existem atividades que eu não posso fazer à noite, existem atividades que eu não posso fazer de dia, existem atividades que eu não posso fazer quando tem ventos fortes. Então, essa é a famosa PT. Para trabalhos rotineiros, onde os riscos se repetem, trabalhos operacionais, por exemplo, aí numa linha de produção, a gente não usa a PT, a gente vai usar a OS, a Ordem de Serviço, que é basicamente o procedimento seguro de trabalho ali, mas a pessoa assina que recebeu aquela ordem, e a norma permite aí que a gente use até um meio eletrônico para emitir essa ordem de serviço. A PT, posso fazer também em meio eletrônico, agora eu tenho que ter um responsável pela liberação daquele trabalho, um chefe de equipe, um líder de equipe vai fazer aquela autorização. Então, os trabalhos fora de rotina, e que tem o maior risco, então, trabalho em altura, por exemplo, que não seja rotineiro, vou ter que desmontar o telhado aqui de um setor da empresa para fazer um reparo. E também, nesse conteúdo, o sistema de bloqueio de funcionamento da máquina durante a inspeção, a limpeza, a lubrificação e a manutenção. Algumas coisas o operador pode fazer, algumas coisas dessas, está incluído no procedimento de trabalho, por exemplo, a própria inspeção visual do equipamento, a limpeza de algumas áreas, e a lubrificação de algumas partes. E outras, vou ter que ter um profissional de manutenção. Então, o operador não vai estar desmontando a máquina toda para botar graxa em uma engrenagem, né? Mas imagine aí que você é o operador de um torno mecânico, então, você pode lubrificar as guias, limpar o cavaco, a superfície da máquina ali, mas como é que eu vou fazer para ter acesso a essa área sem me machucar? Então, como é que eu vou travar a máquina, parar, bloquear, para poder fazer essa atividade sem me sofrer ali um acidente? Para as máquinas autopropelidas, né? Motorizadas aí, seja lá com motor de combustão interna, motor elétrico, pneumática, motor a hidrogênio, as máquinas de energia externa, que se deslocam, né? Então, além de tudo, tem que ter também noções sobre a legislação de trânsito. Muitos desses equipamentos, eles não vão para o sistema de trânsito, vão só estar aqui nos domínios da empresa, mas eu tenho que conhecer a lei de trânsito, sim. E alguns vão, tanto se movimentam dentro da empresa, quanto no trânsito, é o caso aí do automóvel, né? O caminhão, por exemplo, eu vou estar movimentando no pátio e também vou estar movimentando nas estradas. Não é o caso de uma empilhadeira, de um microtrator, não é o caso de uma embarcação, mas eu vou ter que conhecer, sim, se for autopropelido a legislação de trânsito. Noções também de acidentes e doenças relacionadas a esse equipamento, aos riscos desse equipamento, por exemplo, ah, ele emite um poluente, ah, ele emite um ruído. Esse equipamento tem, por exemplo, um risco elétrico. Então, noções de doenças e acidentes para aquele tipo de equipamento. As medidas de controle, claro, na literatura a gente chama de medidas mitigadoras de risco, medidas de controle. A operação segura, então não só eu entender da operação do equipamento, mas como proceder para que ele não gere um acidente. A inspeção regular de manutenção com segurança, procedimentos em situações de emergência, noções de primeiros socorros também. E essa etapa prática, além desses conhecimentos aí teóricos, essa parte aí do slide anterior e essa aqui, por causa do autopropelido, eu também vou ter que ter uma prática. E aqui a norma me deixa usar a própria máquina da empresa, a máquina que essa pessoa vai operar aí no futuro. Ok, então encerrado aqui treinamentos, temos agora os meios de acesso permanente. Então, veja que aqui a gente tem uma escala de ângulo e até os 20 graus, até 10 graus, eu posso ter uma rampa que não tenha travessas. De 10 a 20 eu vou precisar de travessas para poder ter o apoio melhor e evitar o escorregamento. E acima de 20 graus não posso usar rampa. Pô, mas eu preciso da rampa, eu vou deslocar materiais para essa máquina, insumos ali, para um carrinho. Então não dá para usar uma escada, né? Ah, aí você vai ter que ter uma rampa mais longa para que esse ângulo seja menor do que 20 graus. Ou, se não for possível isso, vou usar um eleva-carga, algum outro meio de acesso para a matéria-prima. Então esses meios de acesso aqui para as pessoas vão ser isso, rampas, escadas, né? E ali entre 75 e 90 graus a escada é tipo marinheiro. É claro, em função da altura, eu vou ter que ter patamares, vou ter que ter guardas protetoras dessas escadas e alguns detalhes que a gente vai ver aqui mais para frente. O tamanho desses degraus e a largura, né? A altura e a largura são determinados no corpo da norma, né? Então aqui a gente tem uma legenda, eu fiz uma animação aqui para vocês terem essa ideia. Então a altura entre degraus vai ser entre 20 e 25 centímetros. Na mecânica a gente faz tudo em milímetros, tá? Por isso está aí 200 a 250 milímetros. E é claro que esses degraus têm que ter altura regular. Não vou fazer um degrau com 22, outro com 23 centímetros, né? Se eu adotar 20 centímetros, vai ser 20 centímetros para todos os degraus. e ela é a altura da superfície do degrau anterior até a superfície do degrau posterior, tá? Tem que incluir aí a espessura do degrau. A profundidade do degrau livre, né? Então isso 200 milímetros. E a largura da escada 600 milímetros, aqui 60 centímetros ou 0,6 metro. É o suficiente para passar uma pessoa por vez, sabe? Outro anexo é sobre as motosserras. A norma antiga, já comentei, falava aí de uma carga horária de 8 horas, então já é meio tradicional hoje em dia você vai fazer treinamento de motosserra com 8 horas. Mas se lembre que dependendo da complexidade do equipamento, a gente pode aumentar ou diminuir essa carga horária. Então como funciona uma motosserra? Ela tem uma lâmina fixa ali, uma chapa e no perímetro dessa chapa corre uma corrente como uma corrente de motocicleta. E nos dentes dessa corrente eu tenho lâminas. Então veja aí, se essa corrente romper eu posso ter um efeito chicote aí e projetar essa superfície de importe contra o meu operador. Então para isso toda a máquina dessa tem que ter um pino pega-corrente. Também tem que ter proteção de mão esquerda e mão direita. Nesse caso aí, essa máquina aí é feita com propulsão por motor de combustão. Motor a gasolina normalmente aí. Mas eu posso ter ela elétrica também com bateria ou com a extensão. Então tem que ter alguns cuidados para isso. Agora todas elas tem que ter um bloqueio caso eu solte a mão do comando ela tem que parar a lâmina. Não precisa parar o motor mas para a lâmina. Então vocês podem ver ali no gatilho que além do gatilho tem uma outra alavanca na palma da mão que é a alavanca que destrava o gatilho. E quando eu solto o gatilho claro aí vai parar a evolução lá da lâmina. A revolução da lâmina. Tem que ter proteção para a mão esquerda e para a mão direita. normalmente se projeta esses equipamentos para se operar em duas posições para o destro e também para o sinistro. Então usar a mão direita embaixo e a mão direita em cima. Então tem que ter as proteções que a gente está observando ali. e a norma detalhe alguns cuidados também na operação. É um equipamento perigoso não só do equipamento mas como eu estou derrubando uma árvore essa árvore pode cair sobre o operador ela projeta partículas ela tem ruído ela tem poluentes ali gases de combustão incompleta tem vibrações também então vai exigir uso de alguns equipamentos de proteção individual e procedimentos de trabalho como toda máquina e equipamento procedimentos de trabalho padronizados. Outro anexo aqui é sobre as máquinas de panificação ali tem um forno mas a gente ainda vai falar sobre fornos aí em outra aula eu vou explorar aqui essas duas o cilindro de massa e a batedeira batedeira de massa então o que tem que ter cada um primeiro toda máquina tem que ter suas partes móveis protegidas então essa aqui da esquerda vou passar um mouse ali tem que ter essa proteção aqui onde eu vou colocar então você remove essa proteção no momento que você remove a máquina não liga e aí você coloca os materiais aqui o trigo a manteiga a água leite o que for e aí você põe a proteção e você pode acionar a máquina aqui em cima tem dois botões de paradas de emergência e os botões de operação aqui tem um detalhezinho também para controle de ruídos e vibrações a sapata vibrastop que é conhecida apelidada mas é um coxinho de amortecimento de vibração isso aqui serve bem para a máquina não propagar a vibração para o piso isso reduz o ruído e aí eu vou estar operando se eu tirar essa grade a máquina para então isso evita muitos acidentes esse caso aqui vamos ver no próximo slide esse lindro não tem a função de fazer uma lâmina de massa como seria uma pizza não é para isso não é para você homogenizar a mistura então por exemplo você fazer o pãozinho francês você passa nesse cilindro aqui e depois vai para uma outra maquininha ali que é uma prensa manual para fazer o pão no formato formatozinho ali do pão francês então deixa eu ver aqui no outro slide sim aqui tem dois filmes um da operação desse cilindro sem proteção e uma da pessoa trancada com a mão trancada ali no cilindro então vocês veem a pessoa operar você já vê isso aí não vai dar certo vai dar um acidente e pode ser que nunca deu nada o que a gente ouve muito nas empresas você está aterrorizando aqui o funcionário isso aí dá mais de 10 anos que a gente tem essa máquina e nunca ninguém se machucou mas você observando a operação você vê que está pronto para dar o problema e basta acontecer uma vez então para não acontecer a NR12 já nos pede nesse anexo de equipamentos de planificação essa proteção lateral então tem as dimensões para que você não consiga alcançar o seu braço naquela área de risco então você trabalha aqui pela frente aqui esse volante é para você alterar a distância entre um cilindro e outro aqui tem o liga e desliga os botões de operação de velocidade aqui a chave geral e aqui em cima eu tenho os botões de parada de emergência sempre dois porque eu tenho que conseguir acionar fora da região na região de trabalho e também fora dela no caso de emergência então o operador fica aqui na frente então ele joga a massa lá por cima e pega aqui por baixo joga por cima e pega por baixo até conseguir a consistência desejada então na norma eu tenho esses esse detalhamento dessas proteções está em milímetros das dimensões para que eu possa adequar e os equipamentos feitos a partir do ano de 2016 fabricados aqui no Brasil já tem que atender a NR então a gente já compra ele mas o caso é que a gente tem um parque industrial antigo a gente vai ter equipamentos antigos principalmente nas empresas menores e aí vamos ter que fazer algumas adequações outra preocupação com o número de acidentes que gerou esse anexo aqui das máquinas de açougue então essa máquina da esquerda aqui é a serra-fita então ela tem que ter proteção da serra tem que ter uma mesa que avance com a carne com proteção para minha mão para não levar a mão na serra e na direita é a máquina para moer carne então você não pode alimentar no túnel deixa eu passar um nó aqui em cima você vai botar a carne aqui a carne está picada aqui você vai colocá-la aqui então essa dimensão aqui essa altura tem que ser suficiente para que você não consiga colocar o dedo aqui na área de risco e aí você tem um empurrador aqui de nylon aqui para eu conseguir colocar essa carne lá sem me machucar e a carne vai cair aqui então botão de parada de emergência aqui eu ligo e desligo agora parada de emergência claro que tem que ser de inox tem que ser higienizável tem que treinar a pessoa também para como é que eu vou higienizar isso se essa carne não ficar podre aqui dentro aí eu vou ter que desmontar mas eu tenho que travar a máquina primeiro né desligar ela desligar no painel aí eu vou desmontar para poder limpar isso aqui senão eu posso ter um acionamento involuntário e sofrer aqui um acidente e essa limpeza aqui é um procedimento de manutenção nessa parte nessa parte ali dessa higienização então é o operador que faz né claro desmontar a máquina para trocar ali a escova do motor aí eu vou ter que ter um profissional de manutenção outro anexo é sobre as prensas e similares então existe uma série de coisas existem vários meios aí de eu de eu definir essa essa prensa né esse modelo aí a prensa excêntrica é conhecida aí na indústria como prensa come dedo conhecido pelos funcionários né ela tem um rotor gigante ali atrás e você tem um pedal de embreagem que quando você solta conecta esse rotor no mecanismo e o punção desce né então todas as partes móveis tem que ser protegidas eu tenho que ter uma operação com dupla botoeira esses botões tem que ficar distantes eu não consegui apertar os dois botões com a mesma mão então tem que ter uma distância aqui que eu tenho que usar as duas mãos e a gente tem que ter a sua atuação síncrona eu tenho que apertar os dois botões ao mesmo tempo pra acionar a máquina e ali naquele painel a gente tá vendo aqui aqui ó tem um botão de emergência também o liga e desliga o botão de emergência e os dois botões de acionamento tá e é essa região também do punção tem que ser protegida né algumas máquinas tem alimentação automática você tem uma fita metálica aqui que vai alimentando ela vai dando os golpes ali outras eu tenho que colocar com a mão e aí vem aqui apertar esse botão aqui a mesma máquina só que mostrando as proteções das partes móveis laterais aí dos acessos posso usar também cortina laser como essa daqui tem né cortina laser se a pessoa colocar a mão ali ela destrave e aqui a entrada do material o próximo anexo sobre as injetoras de plástico então aqui eu tenho que tomar um cuidado principalmente no momento de troca da matriz então nessa área aqui vai o molde né matriz essa matriz ela é feita de aço ferramenta temperado e é normalmente muito pesada tá pesa aí 200 quilos até mais dependendo do tipo de peça que eu tô produzindo então esse momento de trocar essa ferramenta ela vai vir por um suspensa né é um momento que eu tenho uma equipe pra fazer isso a gente chama de setup de máquina e o operador pode participar de alguma etapa dessa então eu tenho que ter um procedimento de troca de ferramenta e depois tem um procedimento também de alimentação de material nesse funil aqui aqui a gente tem um uma rosca transportadora que aquece e é dá pressão pra esse material ser injetado lá no molde né então esse molde fecha é injetado esse material de maneira simultânea e por fora desse molde circula água fria essa água fria vai resfriar e aí a peça cai por essa parte de baixo aqui essa zona tem que ser protegida também pro operador não se machucar ou retirar a peça pronta a peça acabada e é comum se fazer um retrabalho aqui tirar as rebarbas aí da da peça né então esse operador pode usar uma ferramenta de corte manual então a norma fala de layout fala de espaço para manutenção entre as máquinas espaço para movimentação de materiais a sinalização também esse é um outro tipo de prensa né mas já é pra indústria de calçados então esse é um aplicador de ilhós então ele é acionado ali por pedal e ali em cima a gente tem o botão de liga e desliga e também os botões de parada de emergência né então nesse caso aí é um pistão pneumático comprimido e é muito comum um acidente eu prensar o meu dedo nisso né então se pede ali que tenha um limitador de acesso a essa zona de risco é isso aqui você vai colocar somente o tecido com o ilhós e o seu dedo não cabe ali embaixo do pulsão ele tem que ser translúcido também pra você conseguir enxergar ali o que você está fazendo além do vestuário se usa também em calçados né sobre o anexo das máquinas agrícolas a gente tem várias coisas lá na NR31 também mas aqui detalhe o sistema de conexão a luz de ré o sinal o sonoro de ré algumas máquinas dessas vão ser climatizadas outras não algumas são mais complexas também de operar tem sistemas computacionais e tem claro riscos inerentes aqui ao processo ruído poeira a queda de nível também risco de atropelamento e eu destaquei aqui esse aqui chamado forrageira que é uma máquina pra eu produzir a ração então picar aqui o capim e moer o milho também então tem que ter um cuidado de ter esses funis esses alimentadores a mesma máquina que eu posso colocar capim pela frente ou milho por cima então essa bandeja de inserção do material tem que ter proteção tem que ter proteção pra que eu não consiga colocar a mão na área de risco então esses comprimentos aqui são terminados pelas minhas dimensões corpóreas e o último anexo é sobre as plataformas e cestos para o trabalho em altura e também para elevação de pessoas então existe aquele cesto que é uma espécie de elevador que é suspenso por um guindaste pra você botar a pessoa dentro de um navio por exemplo eu destaquei esses três aqui a plataforma elevatória o cesto suspenso lá sem isolamento elétrico e esse do caminhão com isolamento elétrico então esse do caminhão é pra eu usar em vias públicas e pra usar em sistemas energizados por exemplo a manutenção de semáforos manutenção elétrica de baixa e alta tensão instalação de transformadores cabeamento então o cesto ali ele tem que ser isolado eletricamente para aproveitar o fenômeno que protege o passarinho quando o passarinho posa no fio de alta tensão ele não morre porque ele não tem corrente elétrica não está ligado ao solo agora se eu tiver uma ligação com o solo vai ter uma passagem de corrente elétrica pela pessoa e aí tem um acidente grave então essa cesta tem que ser isolada e é claro que o operador aqui tem que ser qualificado eu vou ter lá um eletricista por exemplo eu vou botar nesse cesto para executar a tarefa e o operador aqui dessa plataforma tem que ser muito bem treinado aqui nessa operação desse braço mecânico das plataformas elevatórias o operador tem um comando lá na plataforma então se exige ali que ela tenha um sistema de estabilidade horizontal também que tenha ancoragem com cinto de segurança na gaiola protetora lá e algumas pedem umas sapatas de proteção a norma também diz que você tem que testar esses braços articulados aí com a carga sem o operador você põe lá um saco com o peso do operador e vai testar a estabilidade da base para ver se esse equipamento não vai tombar isso é muito utilizado esse braço esse braço com o cesto ali muito utilizado em manutenção de fachada limpeza em pequenas instalações de iluminação desenergizada claro né porque ela não é isolada e as plataformas para serviço de teto por exemplo em manutenção troca de lâmpadas em shopping centers por exemplo vocês observarem no estacionamento no shopping normalmente tem uma máquina dessa essa plataforma elevatória aqui com a sessão fono a norma diz também que você não pode ter material transportado junto com a pessoa esse aqui é o cesto para é instamento de pessoas né então ali eu tenho que ter uma um gancho com distorcedor tenho que ter um laço especial aí nesse cabo de aço de sustentação tenho que ter um profissional legalmente habilitado responsável por esse cabeamento né por esses por esses sistemas aí de suporte e claro o operador dessa lança aí do indaste aí tem que ser qualificado capacitado né para essa operação e nesse caso aqui do estamento de pessoas eu tenho um formulário de planejamento dessa para autorizar esse estamento tá então é um serviço fora de rotina não é um elevador ali que está fixo para todo mundo usar é uma situação onde eu vou ter que levar pessoas lá então a gente faz um um formulário com uma série de exigências aí para na hora da operação estar cumprindo aí com esse checklist e essa listagem de segurança ok gente então a aula de hoje é essa aqui os anexos da NR12 ok muito obrigado pela atenção e valeu até a próxima tchau tchau